Por todos os lados, notícias de tragédias e guerras, dores e lágrimas. Estamos todos em meio à transição planetária, mas nunca sem a amorosa condução de Deus. Sua presença surge nos guiando, nos fortalecendo, nos consolando, para que passemos por tudo, e superemos e vençamos. Isso, porém, não nos isenta de nosso esforço pessoal, de nossa parcela de colaboração, da parte que nos compete. Sim, Deus conta conosco, cada um de nós. Ele conta com nossos braços para erguer os caídos, com nossas mentes para encontrar as soluções que Ele sugere, com nossas preces para que o bem se faça. Não nos esquivemos de auxiliar onde estivermos, da forma que pudermos. Sejamos servos fiéis, instrumentos úteis nas mãos de Deus, para que seu reino, cada vez mais próximo, se estabeleça sobre a terra, porque, assim como esperamos nele, Ele também espera de nós. E aí